Tudo certinho por aí? Tudo mesmo? Espero que sim, eu sou o Márcio Oliveira, seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Play Android para mais uma edição do Top 5 Melhores Aplicativos do Teu Smartphone Android. Vem comigo, deixa aquele like para fortalecer o vídeo, não custa nada meu brother, deixa o like e seja feliz. Vamos começar então com o primeiro aplicativo. E o primeiro aplicativo de hoje, ele está lá na Play Store com esse nome aí, Hill Rush, Descubra Nova Vida. Eu vou abrir ele e mostrar para vocês. Ele é um aplicativo de recompensa, você pode, por exemplo, assistir um vídeo e ganhar moedas com esse vídeo, ganhar uma recompensa porque você assistiu esse vídeo, ok? Olha só, tem as categorias aqui embaixo. Então, eu venho aqui em vídeo, olha só, é como se fosse o TikTok, aquele, olha o círculo ali do lado ali. Quando ele se fechar ali, eu assisti o vídeo, eu ganhei ali 40 pontos, né? Ganhei aquela recompensa ali. E assim vai indo, cada vídeo que você vai assistindo, vai aparecer ali o círculo ali, né? E você vai ganhando recompensas. Olha lá o círculo lá, tá? Tá passando ali, vai subir lá em cima e fechar o círculo, quando fechar o círculo eu vou ganhar pontos. Olha só para vocês verem, tá? Vai fechar, vai fechar, vai fechar. Vou ganhar recompensa. Quanto será? Deixa eu passar aqui, ó. 78 moedas ali é minha recompensa. Eu posso fazer isso também lendo notícias, ó. Tem a categoria de notícias aqui embaixo. Então, eu abro aqui uma notícia, tá? Olha só, abri aqui uma notícia e o círculo ali, ó, vai se fechando também. Quando se fechar, eu vou ganhar também uma recompensa por ter lido essa notícia aqui. Então, o aplicativo, ele te dá a recompensa para você fazer essas tarefas. Bem legal, né? E depois que você tiver lá um tanto bom de moedas que você ganhou, de recompensas, você vem aqui no eu, tá? E aqui você consegue visualizar o tanto de moedas que você já ganhou aqui em cima. Olha lá, 2,49 moedas, que dá ali para mim mais ou menos 25 centavos. Eu instalei o aplicativo hoje e já ganhei 25 centavos. Se você clica ali, só que aqui que tá, eu não sei qual que é o valor mínimo para você estar fazendo o saque, tá? Mas você pode fazer o saque via Pix ou Paypal, tá ok? Olha só, aqui tem algumas moedas, né? Você seleciona ali o tanto de moedas que você tem para você estar fazendo o seu saque, então. Legal, vale a pena testar, né? Eu vou testar aqui. E o próximo aplicativo, senhoras e senhores, é esse aqui, ó, gerador de arte usando inteligência artificial. Eu vou mostrar para vocês do que se trata esse aplicativo aqui. Eu vou abrir ele aqui, é o seguinte, neste campo aqui, você vai descrever uma imagem a ser criada. Por exemplo, você tem uma imagem na minha cabeça, por exemplo, uma mulher olhando o pôr do sol. Eu quero criar essa imagem, eu quero criar essa foto dessa mulher olhando o pôr do sol. O que eu faço? Eu escrevo aqui, então, eu descrevo aqui, então, a minha imagem. Vou colocar aqui, uma mulher, vamos colocar aqui, uma mulher. Olhando o, opa, olhando o pôr do sol, tá? E essa aí, eu quero, então, criar uma imagem segundo essa descrição aqui. Então, eu venho aqui, ó, gerar, e ele vai gerar, então, a imagem para mim. Vou aguardar aqui o processo. Muito bem, pessoal, olha só, está terminando aqui, olha lá, gerou, então, ali, uma imagem de uma mulher olhando o pôr do sol. Bateu com o que eu descrevi, né? Então, agora, você usa a sua imaginação para você criar uma imagem descrevendo ela aqui, usando esse aplicativo. Bem legal, né? Bacana. Olha só, e tem outras opções aqui. Na verdade, ele cria quatro imagens, né? Só que as outras imagens que são pagas, tem a de adquirir o plano pró do aplicativo. Ele só me dá uma imagem de graça, que é essa aqui. Então, esse é o aplicativo, o Magic. E o próximo aplicativo de hoje é esse aqui, ó, Beautiful Plus, retoque e filtros. Eu vou abrir ele aqui e mostrar para vocês do que se trata. Se você gosta de editar fotos, dá aquele tapa naquela fotinha tua, naquela selfie, deixar ela bonitinha, deixar ela com carinha de bebê, a pelezinha macia, usa esse aplicativo aqui, que você vai encontrar vários filtros e várias opções de retoque aqui. Eu vou mostrar para vocês, então, vou tirar uma foto aqui, olha só, vou usar essa foto aqui para a gente fazer a edição. Aqui embaixo eu tenho alguns modelos que eu posso mexer na minha foto, como por exemplo, vou usar esse aqui, olha só. Esse segundinho aqui, olha só, ele vai carregar, baixou, ele vai transformar a minha foto aqui nessa imagem ali, olha lá, ficou preto e branco. E aqui, olha, aqui eu posso estar editando essa palavra aqui, olha, eu tenho a opção de editar aqui, colocar quadrado, triângulo, do jeito que eu quiser aqui. E a palavra ali dentro tem como editar também, tá, pessoal? Não é só, olha só, tem a opção de editar ali, olha. Olha só, e aqui, olha, tem uma parte bem legal que é retocar, vou aqui em retocar, tem várias coisas para você fazer aqui, olha. Você tem a infinidade de ferramentas que você tem aqui para você estar dando aquele tapa geral aí na sua fotografia, tá? São várias opções, eu nem vou mostrar todas, que são muitas aqui, tá ok? Para você retocar legal. Baixe aí para você ver que da hora que é esse aplicativo, você vai gostar muito se você curte edição de fotos. Foi a Microsoft que criou esse aplicativo que eu vou te mostrar agora, que se chama Microsoft MatSolver. Eu vou abrir aqui, eu já vi vários aplicativos dessa categoria, dessa tendência aqui, mas eu vou mostrar isso aqui agora para vocês. Deixa eu ir aqui, ele faz, ele resolve cálculos matemáticos. É, se você está com um problema matemático ali, ele faz a leitura e resolve para você. Isso aí é para os alunos, né? Bom, olha só, ele tem a câmera aqui, você pode estar lá com o seu caderno lá, com o seu problema de matemática, você bate uma foto, ele vai dar o resultado aqui no aplicativo para vocês. Eu tenho algumas imagens prontas aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Vamos, por exemplo, essa imagem aqui, olha só, vou mostrar para vocês a imagem, ó. Essa imagem aqui foi uma foto, tá? E aqui eu clico aqui, ele vai resolver esse cálculo aqui para mim, olha só, já resolveu ali, já me deu o resultado aqui, ó. Tá? Então é bem legal esse aplicativo, ó. Já me deu o resultado ali e ele simula também outros problemas matemáticos aqui. Tem vídeos também, hein? Nossa, cara, bem completasse esse aplicativo, tá? Deixa eu colocar outra foto aqui, outro cálculo aqui para ele fazer. Olha só, essa expressão aqui, olha só. Deixa eu abrir ela. Cadê ela? Abriu ali, ó. Essa expressãozinha aqui, ó. O aplicativo leu, né, a foto. E aqui ele vai fazer o cálculo e vai me dar o resultado. Olha lá o resultado, tá ok? Bem bacana, né? E ele mostra aqui outros gráficos também, problemas similares, vídeos. Bem bacana, bem bacana mesmo esse aplicativo, cara. Faça um probleminha matemático aí e capture a imagem usando esse aplicativo que ele vai responder o seu problema. Ele vai te dar o resultado. Se você faz compras pela internet, é claro, você sempre quer aquele desconto. Sempre quer pagar um pouquinho menos, não é verdade? Para isso, existe o cupons de desconto. E esse aplicativo aqui, que é o Cupom Mania, que é cupons e cash, te fornece esses cupons para você. Eu vou abrir aqui, claro que não tem para todas as categorias de compras, né? Mas alguma coisa você pode encontrar aqui nesse aplicativo. Ele tem, olha só, as lojas mais populares, né? Como, por exemplo, a AliExpress. Eu vou abrir aqui, ó. Ele vai me mostrar alguns cupons disponíveis na AliExpress, tá? Olha só, são cupons de 104 off, de 52, tá? Então, são várias opções aqui. Deixa eu abrir uma aqui para vocês verem. Olha só, abri aqui, ó. Smartphone Poco com 52 reais de desconto. Você utiliza esse cupom aqui, esse código aqui, ó. Na hora da compra, que você for terminar a compra, coloca esse código lá para você ter esse desconto de 52 aqui. Então, são várias opções que você tem aqui, né? Se você gosta, várias lojas, olha só. Natura, Kabum, né? Casas Bahia, Netshoes, vários. Vários, Renner, nossa, são muitas. Brastempio, Boticário, Magalu, Madeira Madeira, Samsung, Amazon, vários. E não só cupons de desconto que você vai encontrar aqui, mas também cashback, tá? Ok, ó. Por exemplo, na Samsung aqui. Você pode ativar o cashback de até 4,5% de retorno da sua compra, tá? E existe também alguns cupons aqui, olha só, 55% off. Use o código Samsung ganhando descontos de até 55%. Dobradinhas SG. Olha só, esse cupom aqui. Você copia, faz sua compra lá. E é claro, você tem as regras para você utilizar esse cupom. Ele já te mostra ali, ó, regras do cupom, tá? Aqui vai ter, ó, aproveita esses descontos em smartphones, tá? Vai estar tudo a regrinha ali. Então, não é para todos os produtos da loja ali em específico, né? Tem aquele produto em específico. Tem que ler a regra aqui para ver onde esse cupom vai servir para você. Tá ok? Bom, pessoal, finalizamos mais um top 5 melhores aplicativos da semana. Espero, é claro, que você tenha gostado pelo menos de um aplicativo. Já ficarei muito feliz. Muito, muito mesmo. Diga para mim lá nos comentários qual aplicativo você mais gostou desta lista aqui de hoje. Se quiser recomendar também algum aplicativo para a gente analisar e quem sabe trazer aqui na próxima edição, coloca lá no comentário lá, que daqui a pouquinho eu estou descendo lá para conferir o seu comentário, beleza? Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí Tchau, tchau.